Eu sou Neuza Castro, Secretária de Comunicação do Sindicep Amapá. Estou aqui para fazer um convite a todo servidor público, estadual, federal, municipal, que se engajem na campanha, nessa grande campanha que estamos realizando contra a PEG 32. Cancela a reforma, cancela a reforma, cancela a reforma contra a PEG 32. É uma PEG que só vem trazer prejuízos e maldade ao servidor público. Então vamos nessa campanha, nessa grande campanha, em prol, na defesa do servidor, na defesa de toda uma sociedade, cancela a reforma. Eu, Secretária de Comunicação do Sindicep Amapá, estou aqui para fazer esse convite a todos vocês. Vamos somar, porque unidos queremos vencer. Porque com essa pandemia, estamos usando os meios das redes sociais, o meio de comunicação, é o nosso porta-voz. Então, cancela a reforma, cancela a reforma contra a PEG 32. Vamos derrubar todos juntos através dessa campanha. Cancela a reforma. A reforma administrativa faz mal ao Brasil. Cancela a reforma, já.